Giro rápido, pelo mercado da bola, com seu retorno confirmado, esta será a terceira passagem de Diego Souza no esporte. Nas duas anteriores, o centroavante disputou 173 jogos e anotou 57 gols. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e me segue para mais vídeos como esse. Um, dois, três, tentamos! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma